Música Desde fevereiro deste ano, a Prefeitura de Manaus implantou na cidade pontos de internet gratuita para quem usa rede Wi-Fi. De acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação, o projeto está em fase de teste e já tem antenas espalhadas em vários pontos da capital do Amazonas, como a Praça do Dourado, Ponta Negra e Lagoa do Japim. O raio de distância da rede atinge cerca de 100 metros e cada usuário pode usar o serviço durante uma hora. Após esse período, o sinal do telefone é bloqueado, sendo liberado novamente depois de 6 horas. Música